Comer limpo, um termo tão comum e repetido entre frequentadores de academia e principalmente bodybuilders. Mas será que esse mindset, essa mentalidade pode te ajudar a ter literalmente uma alimentação mais limpa, te ajudar a chegar nos objetivos que você tanto quer, seja emagrecer, por exemplo? É isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Se aprender sobre esse tema pode te ajudar, pode ajudar a melhorar a sua alimentação, os seus hábitos, não esquece de deixar o seu dedo no like aqui abaixo, assim é a sua forma de me ajudar, de levar esse vídeo até outras pessoas com a mesma necessidade que a sua para ajudá-las também. E claro, se você não é inscrito no canal ainda, às vezes até caiu aqui de balão e esse assunto te interessa, essa forma de trabalhar, esse assunto te interessa, se inscreve aqui abaixo no botão, não esquece de tocar no sininho também, porque assim o YouTube vai sempre te notificar quando novos vídeos como esse aqui saírem. Vamos pensar agora um pouco, se há um termo de comer limpo, há também o seu oposto, comer sujo. Ou para os mais íntimos aí, dia do lixo. É tanta sujeira que às vezes a gente pode até se perder no nome, mas o sentido, o significado pode ser a mesma coisa ou às vezes muito próximo do outro. Na prática, quem pratica isso, né, bodybuilders, por exemplo, diz a ideia, a teoria, é que quanto mais a sua alimentação for limpa, ter alimentos mais limpos, ou seja, mais naturais e menos suja, menos industrializados, melhores serão os seus resultados. E será que isso é verdade? Na bioquímica, na fisiologia, sim, isso é verdade. Na vida real, não. E por que não? Eu quero que você entenda que quando a gente considera a bioquímica, quando a gente considera a fisiologia, a gente não está considerando que hoje, em 2020, não sei quando você vai ver esse vídeo, o maior empecilho, a maior barreira para as pessoas conseguirem ter resultados, por exemplo, emagrecendo, é a mentalidade dela. São as emoções que estão nessa pessoa. Você tem ideia, relatos que mostram que só a ansiedade afeta quase toda a população mundial, é a maior parte das pessoas. Imagina comigo, em terra de que ansiedade e depressão aumentam a cada ano, como que a gente pode esperar que uma pessoa, que ela fique presa apenas a esse conceito bioquímico e fisiológico, ou seja, que ela esqueça todas essas dificuldades mentais dela e se torne um robô que siga aquilo à risca, com a disciplina 100%, ou com uma disciplina quase impecável, como que a gente espera que essa pessoa consiga aplicar isso na vida dela, de fato? Em termos teóricos, a bioquímica e a fisiologia, sim, elas são realmente importantes, mas a gente tem que lembrar que estamos lidando com pessoas. De fato, se você for pesquisar e observar alguns dados de alguns estudos, você vai perceber que também bodybuilders são alvo de distorção de imagem corporal. Eu não estou criticando essa mentalidade, de fato. Eu estou falando que deve-se ter cuidado para generalizações. Não é toda pessoa que pode pensar dessa maneira. Porque se você tem as suas dificuldades, assim como eu tenho, emocionais na sua vida normal, você, ao pensar dessa maneira, você se cobra uma certa perfeição. Você se cobra um comportamento mais robotizado. A gente sai do ser humano e espera que o robô siga o que está nos livros de bioquímica e de fisiologia. E isso não é real. O que acontece é que o bodybuilder faz isso por conta da competição dele. E porque, às vezes, inclusive, aquilo ali para ele tem uma ligação com emoções também. Às vezes, o treino, o comer melhor para ele, que influencia diretamente no ganho, no resultado dele, isso é uma forma de prazer para ele. Então, o esporte dele se transforma em uma forma de prazer. Mas para você, que está assistindo, pessoas comuns, que não praticam bodybuilder, que apenas querem melhorar a sua saúde, melhorar o seu corpo de uma maneira, Se você considera o alimento sujo, se você traz essa mentalidade de sujeira, você está embutindo na sua cabeça a ideia de que alimentos certos de serem consumidos e alimentos errados. Essa ideia de certo e errado causa um choque muito grande dentro da sua mente que os resultados são culpa e frustração perante o que você faz e cobranças. Não podemos esquecer delas. Uma pessoa que se sempre enxerga que é certo ou errado, alimento que engorda e emagrece, alimento sujo ou limpo, ela se cobra em fazer o certo, em fazer o limpo. E se culpa, se acha uma desmerecedora, se acha uma pessoa fraca, quando come aquele alimento sujo ou que atrapalha o resultado dela. E esse resultado, essa situação, dia após dia, só vai se agravando, só vai trazendo mais e mais problemas para essa pessoa. Portanto, é importante a gente enxergar a verdade crua como ela é. Alimento sempre será alimento. Essa qualidade que nós damos a eles é nossa. Isso pode doer ouvir, mas qualquer qualidade, qualquer rótulo que você coloca sobre algo que não tem a culpa nenhuma de ser daquele jeito, digamos assim, inclusive os industrializados que são produzidos por nós, nós estamos tirando a nossa culpa e jogando para eles. É o alimento que é sujo. É o alimento que é limpo. Eu tiro a minha culpa da reta, entende? Isso é muito confortável para a gente. É importante a gente entender que não há alimento sujo, não há alimento limpo, não há alimento que emagrece, não há alimento que engorda. Há sim bom ou mau uso de alimentos. Há sim infeliz ou feliz uso de consumo de alimentos. Há sim harmoniosa ou desarmônica relação com os alimentos. A responsabilidade está sobre mim, sobre você, sobre nós. Muitas pessoas não gostam dessa responsabilidade e preferem o quê? E tirar esse peso dos ombros, jogando a culpa nos alimentos, que não tem nada a ver com isso. Mas eu quero que você pense por um minuto. Como seria se você tirasse esse rótulo? Se você não mencionasse, não enxergasse mais dessa maneira os alimentos? Se alimentos fossem sempre alimentos. Se o seu foco estivesse sempre na forma como você faz uso deles, na relação que você está tendo com eles. Como seria? Será que você teria culpa? Será que você se enxergaria em uma pessoa incapaz de fazer uma alimentação melhor, de conseguir o resultado que você quer? Pense por um momento sobre isso. Porque na minha experiência com os meus pacientes, quando há essa mudança na mentalidade, a pessoa passa a enxergar dessa maneira mais humana, a vida dela tende a melhorar, inclusive os resultados dela. Tornam-se muito mais fáceis e palpáveis. E nesse vídeo, então, você aprendeu que dar rótulos aos alimentos, de sujo ou limpo, de certo ou errado, que emagrece ou engorda, isso aí está mais ligado a gente. Está ligado principalmente ao nosso egoísmo de tirar a responsabilidade dos nossos ombros. A partir desse momento, você entendeu que alimento sempre será alimento. Seja alimentos naturais que crescem na terra ou alimentos que a gente fabrica, os industrializados. O que vai de fato dizer se você tem bons resultados em termos de saúde ou seu corpo com os alimentos é o seu comportamento, é o uso que você faz deles. E você, o que pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? Me conta aqui abaixo nos comentários, que eu vou ler uma por uma, que eu achei isso muito bacana. Obrigado até aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!